Esse é pra se apaixonar, é o clique do Arroz, Arroz, Arroz Voluminense Parei, pensei, quase travei Será que eu vou passar a ver Será que eu vou ficar de novo? Pegando o outro e vendo você ficar contra a pessoa Não vou não, que eu dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passa raiva Solteiro na Nike, cê tá bebendo mas que mas que o grave Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo sem beijar, bebo sem beijar Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo sem beijar, bebo sem beijar Não vou não, que eu dispensei a gata que eu vou te dar Cê é a gata que eu tava, eu vim aqui, foi pra beber e passa raiva Solteiro na Nike, cê tá bebendo mas que mas que o grave Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo sem beijar, bebo sem beijar Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo sem beijar, bebo sem beijar Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja